Peguei um caverna Quer outro? Peguei um Peguei, peguei cartifoca Que isso, que bala E aí galera, beleza? Vim no canal E bom galera, hoje estamos aqui pra mais um videozão de CSGO E o que a gente vai fazer hoje mano? O desafio vai ser jogar só de desert Tem a Segundo round, já vou comprar desert Tem bomba Nilba Nilba 4 de sanduíche até Nilba 1 Hummm Que isso mano? Ai Você acabou da bala Meu Deus Tinha acabado a bala Aí chegou na minha frente Junk Correu bem velho Eu fui com o ataque Ah tá Ou ele pode dar volta a CT ou ele vai vir em liga mano O que que eu to fazendo da minha vida velho? Um dos dois Foi liga Só não trocar Boa O que que eu to fazendo da minha vida velho? É no round de pistol não deu muito certo com nós não hein mano Vamo ver agora mano Eu me esperei Vamo ver agora que as balitas tem que entrar em Digo mano Pra dar bom hein Será que ta fiada mano? Porque a Digo eu acho que não ta fiada não hein mano Já vim no round de pistol mano Fazer a padrãozinha que nós sempre faz lá Fazer a padrãozinha que nós sempre faz lá Lutar o vizinho da caverna Vou fazer uma pop e vou ir Tô indo 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 Cozinha Tem B? Tem Tem palaço Fica nae É B, mano. Tem mais um bomb. Fora, fora. Boa, boa. Boa. Tá feito. Tem L, L, L. Boa. Tá... Um defende, um pouco. Peguei. Nossa, agora, agora, agora vai, mano. Aí, aí... Aí cantou a primeira que é outra, mano. Vamos jogar só de desert. Ego, né, mano? Só de desert. Agora que os caras pedirem drop, nós vamos ter. Porque, literalmente, a desert é 700 reais. Então, é uma arma barata. E esse é o desafio, mano. O desafio é só desert, mano. Não importa se ganhar ou perder, mano. O bagulho vai ser jogar só de desert, velho. E eu tô na K-Cruzada, hein, mano. Os caras aqui, quase o pano xerife. Os caras aqui, dá bala, hein, mano. Tem dois, meia, já. Ô, bigode, me avisa que tu vai rushar lá. Ah, tu caras. Decoi. Paguei um. Isso, véi. Que lag, filha da... Hum, três, meio. Tem três. Oh, caralho. Tô certo. Ah, agora você é a vida, depois de 20 minutos. Acabando o jogo, você é a vida? Tem falar. Dois, meia. Rato. Tem rato, homem? Tem. Tem. Hã? Tô, menos de dois, meia. Tô, menos de dois, meia. Tem a manhã hoje. Tem a manhã hoje? Tem a manhã hoje. Tem a, tem a. Vem cá, vem cá, velho. Mata o cara azul, vai. Calma. Tô, menos de dois, meia. Pelo amor de Deus, eu mandei tu cruzar comigo no tapete, tu dá. Tô, menos de dois, vai vir do L aqui, já, já, velho. LT. Tem um, tem um meio, vai pra, vai pra bomba, ô, azul. Ele já pegou a bomba, mano. Tá B, tá B, último. Tá, é, é área alfa o último, hein. Não, tá de fama. Tá de fama? Boa. Esse moleque joga. Boa, mano. Deu boa, deu boa, deu boa. Ali eu não podia pinar esse cara da, da liga, né, mano. Da jungle. Peguei o pin. Peguei o pin. Peguei o pin. Eu não vou jogar de arma, eu vou jogar só de desert, que nem eu tava falando. Então, o bagulho vai ser esse, mano. Ai, eu não digo, velho. É um desafio pro canal, mano. Eu não tô na gente que tiver, esqueci. Mais um meio. Desculpa. Ô, foi, não foi pro que eu tinha, não. É o meu cravadeiro. Peguei um caverna. Que é outro? Peguei mais um meio. Nô! Que é outra, bicho. Ó, o cara, ó, o cara. Os caras vai chorar aí, mano. Que é outra, bai. Último é meio de alpine. Isso. Tá em cima, mano. Tá, tá rolando. Tá rolando. Tira a cara, mano. Boa, boa, boa. Vai cantar se que é outra, hein, mano. Mano, desculpa aí, eu não sabia que eu tava no cor, não. Por isso que eu tava na... Ó, alguém que tá aí, DM4, Molotovaro, liga. Aí tá pra agarrar, tá aqui, pô. Pega a meia. Pega a meia, meia, morto. Mais um, mais um meio de alpine. Vamos ver, vamos ver. Meio morto. Carroço tá meia. Pintamu no meio, mano. Cês foda. Cadeira de alpine. Cadeira ou torneio? Pô. O último tá meio também. Tava... Tava até aí. Tava caverna. Caverna? Tava, amigo. Cê, pano. Acho que eu escutei o cara caverna, mano. Cê ouviu caverna? Eu ouvi. Ele pode voltar. Tava olhar mesmo. Ele pode voltar, mano. Ele pode ir do palácio, mano. Palácio, palácio, palácio. Mira. Peguei bomba. Peguei AK, hein, mano. Pra quem tá DM4. Vamos lá, mano. Vamos lá que eu tô ficando empolgado, hein, mano. Quero ver se eu dou bala, mano. Pelo menos eu tenho que arrebentar, mano. Nadigo, velho. Esse é o segredo, mano. Daqui a pouco o de certo aquece mais, mano. O bagulho entra mais facilmente, né, velho? As balas entram mais fácil. Pelo amor de Deus. 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 Peguei curto, ó. Cadê a cadeira alta? Meio, três meios. Passando, Moscou. Peguei um. Bom, caro, só jala de liga, viu? Matando. Passando ligação, ligação e raça. Tá os dois, né? O que vai voltar pra B? Hum, miado, miado. Oitenta e seis. Boa. Miado, tá oitenta e seis esse último. Morra. Falei. Valeu, valeu. O mouse e o teclado no X1. Mouse e o teclado no X1. Esse é dos bons. Esse é dos bons. Pra quem não tinha porra nenhuma. Vamos ver se a bala vai começar a entrar, hein, mano. Mais um meio. Tem mais. Tá roda. Peguei, buguei. Peguei um meio. Tá roda. Um caverna, mano. Tá roda. Tem um tapete. Dá cara não, dá cara não. Peguei rato. Também é muito medo. Tapete votou rato, eu acho. Tem tapete aí. Calma, calma. Rato, 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 onze. Mirando em você, velho. Hum, viadinho. Quase pegou, mano. Que merda, mano. Cê gosta de rato, cara. Mano, é, 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 o rosto fez a... Peraí. Peraí, peraí. Não ia fazer uma... Meu Deus, meio e vou recaminhado, carro. Vou recaminhado, vou recaminhado. Vou recaminhado. Caminhado. Passou, passou. Um passou. Passou, pra onde? O que? O cara foi passado. Eu falei que passou. Peguei caverna. Cuidado rato. Onde é que é? Palácio tem um. Palácio tem um. Palácio. 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 Fez uma bang Boa Rato, ai, ai Nice, me matou Foi minha mole Tá bom Vou puxar digo já desde agora Nem vou comprar coleta mano, já vou puxar digo E bora Mas ai to me travando Peguei Peguei, peguei caixa de fogo Que isso, que bala O recoil dela é muito ruim de controlar Tipo Se você ficar clicando muito rápido Tipo, se você ficar clicando muito rápido Tá ligado Eu já acabei Ele vai vencer Vou ver se tu é bom de digo agora Viado 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 Sim Tô Relaxa 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 Boa Boa! Aí, aí tamo jogando o fino do fino. Aprender a hora de marotar e o pai. Caralho! Banguei uma. Banguei uma tabelada. Liga, liga, liga. Olha, CT, come CT, come CT. Boa! 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 Vem! Vem, compa! Que é outro? Que é outro? Que é outro? Que é outro? Banguei uma. Ah, tinha CT, mano. Pô, vocês tem que aprender quando entra no bom do começo CT, velho. Ah, liga, liga. Liga, liga, liga. Liga, ct, ct, ct. Cabecinha. Caiu. Valeu. GG. Valeu, 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 valeu. Tamo junto, mano. Tamo junto.